E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está encontrando o histórico de imagens de dentro do aplicativo PeterEdge Então se liga no vídeo até o final, mas antes inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para você estar ajudando e contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo do aplicativo PeterEdge aqui no meu dispositivo, logo em seguida vem até aqui o meu perfil E aqui dentro do meu perfil o que eu vou estar fazendo para encontrar esse histórico Vou estar vindo até os três pontinhos, logo em seguida vem até configurações e aqui dentro vou vir até a opção de ajustes do feed inicial Logo após isso vai aparecer pastas e do lado terá histórico, você seleciona a opção de histórico e vai estar aparecendo todo aquele seu histórico de imagens de dentro do aplicativo PeterEdge Que você pesquisou ultimamente e até também com longo tempo Então é uma função muito simples de você estar encontrando aqui de dentro da sua conta do PeterEdge sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica, com mais esse truque aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE